Pessoal, descobriram um segredo meu e eu tô muito chateado, eu vim dividir isso com vocês. O que descobriram de mim? Porque o Daniel dorme com mulher casada, faz 20 anos já. Verdade, pessoal. Alguma noite nesses 20 anos eu dormi longe de você? Não. Puxa vida, descobriram meu segredo, pessoal. 20 anos dormindo só com mulher casada, hein?